Todos estão acabados. A gente tá destruído, tá com o coração em pedaços. Eu fui lá liberar o corpo dele ontem, meu pai dele e meu irmão. Vinha lá dentro do caixão todo quebrado, machucado, roxo. Falei, rapaz, mas acabaram com o meu filho. As cenas são fortes. Obtivemos com exclusividade as imagens do acidente que vitimou Pedro Henrique Souza Viana Dias, de 24 anos. Segundos antes. O momento exato. E logo depois, a fuga. Quem conduzia o veículo era João Paulo Xavier de Godói, conhecido em Nerópolis como Rato. O acidente que tirou a vida do Pedro Henrique, de 24 anos, um rapaz mesmo muito jovem, muito querido, aqui na cidade de Nerópolis. Trabalhava, inclusive, com a motocicleta, questão de entregas, né, carregar pessoas. Também era evangelizador, era evangélico, atuava na igreja. Enfim, uma pessoa muito querida. E ele tava descendo na moto, no sábado, ali perto de sete e meia da noite, ele tava descendo aqui por essa principal de Nerópolis, que também é uma continuação, né, é a rodovia também que passa aqui na cidade, sempre muito movimentada. Movimento intenso de carros, motos, caminhões. Ele vinha normalmente, vinha na velocidade correta, o sinal ali, tava aberto pra ele. Só que, a tragédia que poderia ter sido evitada, ela não foi porque o João Paulo Xavier Godói, 33 anos, conhecido aqui em Nerópolis como Rato, de acordo com testemunhas e o delegado já tá fazendo esse levantamento inicial, o João Paulo estava na cidade de Nova Veneza. Saindo aqui, vai parar lá em Nova Veneza. Ele estaria momentos antes na cidade de Nova Veneza, na participação de um evento lá, de som automotivo. Inclusive, temos imagens exclusivas dele curtindo o evento, dançando, com um copo na mão. As pessoas falam que ele estava bebendo e desconfiam até que poderia estar usando coisas mais. Imagens também exclusivas, obtidas pela nossa investigação jornalística, mostram segundos antes do acidente acontecer, quando ele vem por aquela rua ali, ó, lá de Nova Veneza, em alta velocidade. O caminhão, se não para, o acidente tinha acontecido lá. Ele segue, e o sinal, estando vermelho, pra ele, ele atravessa em alta velocidade a rodovia. O carro, inclusive, até quica e levanta, porque a velocidade que ele estava era tão grande que o desnível da pista faz isso com o veículo. E bem aqui, ó, bem nesse ponto, ele atinge o Pedro Henrique. Tinha um carro parado ali, ó, onde está aquele branco ali, ó. Era um Volkswagen Up branco. O carro parado, daquela forma, o Pedro Henrique bate no carro, destrói a frente do carro, pra vocês terem uma noção da força do impacto. O João Paulo, ao invés de parar, pra ver o que ele havia feito, vem aqui comigo, por favor, Rodrigo Oliveira, ele desce aqui, ó, em alta velocidade. Nas imagens que nós também obtivemos com exclusividade, mostram quando ele passa com o carro arrebentado, próximo a um barzinho ali embaixo, as pessoas que estavam no local, até se assustam e levantam, pra ver o que tinha acontecido. O João Paulo fugiu. Não passou pelo teste do bafômetro, não ficou pra socorrer o rapaz que ele havia atropelado em alta velocidade quando furou o sinaleiro aqui. Ele fugiu. Ouvimos testemunhas já que, inclusive, presenciaram ele rampando várias lombadas, ao tocar o chão até, faíscas, demonstrando a alta velocidade que ele estava, ultrapassando filas de caminhões em locais que a ultrapassagem é proibida e fazendo praticamente uma roleta russa nas ruas da cidade aqui de Nerópolis. Isso está já com depoimentos colhidos e assinados. Devidamente orientado, ele compareceu hoje à delegacia de Nerópolis, acompanhado de um advogado e decidiu pelo direito constitucional de ficar calado e saiu pela porta da frente da delegacia. Por enquanto, vai responder em liberdade. Já o Pedro Henrique, 24 anos, este foi enterrado pela família hoje aqui na cidade de Nerópolis. Todo mundo está muito arrasado, assim, é um pesadelo. É um pesadelo. Parece que não vai passar nunca, todo mundo está indignado. A gente só quer justiça. Tentei ligar para João Paulo. Não atende, não. Também mandei mensagem, mas não obtive retorno. Ele deve ser indiciado por homicídio doluso, na modalidade dolo eventual, que é quando se assume o risco de matar. Um delito muito grave que causou uma grande comoção na cidade. Familiares da vítima estiveram aqui em piso na delegacia, pedindo providências da justiça, da polícia civil. E toda a atenção agora é voltada para esse caso, para uma resposta rápida e uma investigação detalhada de todos os acontecimentos a cada hora, a cada minuto. A família quer justiça. Justiça. Justiça, que ele seja preso e que ele pague pelo que ele fez. Para nós, a perda é indestimável. A vida que se foi, a indestimável, não tem palavras.